Gomes Monteiro Beltrame como novo diretor superintendente da direção superior da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, ou seja, o PB Saúde. A nomeação foi publicada no diário oficial de hoje, quarta-feira. Atualmente, Daniel ocupa o cargo de secretário executivo de gestão da rede de unidades de saúde da Secretaria de Estado em Saúde. Boa indicação. Muito competente, Daniel. Muito. Um dos melhores hoje do Nordeste hoje, tá? É... Mesmo da... Vamos pra história, vamos pra poiva aqui, ó. Mesmo...